O carro foi roubado deste estacionamento em Los Angeles enquanto o dono trabalhava. O ladrão atravessou as ruas da cidade em alta velocidade, desrespeitou faróis vermelhos, invadiu a pista contrária e bateu em cruzamentos. O choque causou problemas mecânicos no jipe. O fugitivo perdeu velocidade e a polícia se aproximou. O ladrão foi encurralado, primeiro de frente, depois pelo lado. Dentro do carro, ele fala ao celular e fuma. A polícia dá tiros de advertência na traseira com balas de borracha. O homem se assusta, mostra o celular pelo teto solar e depois aparece. Após mais de uma hora de perseguição, ele decide se render.